Eu sou Maria de Fátima, vim aqui para São Paulo fazer o terceiro nível da RQC e eu estou saindo aqui na frequência da paz. Então eu estou me sentindo tão renovada, tão elevada, que eu não tenho nem palavras para expressar o tamanho da minha alegria. Porque isso já é uma conquista. Há muito tempo que eu venho buscando essa conquista e hoje eu estou saindo daqui plena de amor, de alegria e de muita gratidão. Então eu quero agradecer esse egrego que foi uma energia tão elevada que a gente parece que está nesse mundo, está em outro planeta. E o meu propósito é elevar cada vez mais essa técnica, através da minha prática, da minha expressão mais positiva, mais alegre, e impactar as pessoas com um sentimento de gratidão e de amor, aceitando as pessoas como elas são, tendo mais respeito por elas e amando-as de uma forma incondicional. Então eu quero aqui agradecer essa conquista, porque não tem nem preço, não tem preço a gente atingir esse nível, que é um nível de consciência tão grande que a gente não tem nem palavras. É isso, muito obrigada, professor. Agradeço muito, 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 muito. Obrigado. Obrigado.